Eu quero o Wilton 50, 150, lutador Eu quero o Wilton 50, 150, lutador Quero o 50, 150, pois o Wilton É o deputado da resistência Chega de vender nossa Bahia O desemprego, a violência, tem causado muita dor Deputado estadual de verdade, que vem lutar Contra a velha política, na Bahia e em Salvador Os outros estão aí, há muito tempo Destruindo nossa história, leiloando nosso chão Resistência socialista, negra, índia e popular Pra mudar a situação, na capital e no interior A Bahia é muito bela, tem um povo sem igual Juventude e mulheres, de coragem sol a sol Saúde, educação e moradia, esperança e ecologia Com o Wilton a decisão é do povo trabalhador Eu quero o Wilton 50, 150, lutador Eu quero o Wilton 50, 150, lutador Quero o 50, 150, pois o Wilton É o deputado da resistência A Bahia é o descanso Veja, homenagem sol a drink